20 na cidade de Açaré é sucesso de vendas, viu? Olha, você quer comprar aquele short, aquela blusa, aquela saia, aquele vestido Tudo importado, tem caixinhas, caixinhas de som de 20 reais pra você curtir um sonsaço Tem também aquelas garrafinhas de água, gente, tem balde, tem bacia Tudo no Mega 20, vizinho ao correio Na cidade de Açaré, é na cidade de Açaré, é o Mega 20 Você chegando no Açaré, pode procurar o Mega 20 porque tem Mega 20 na cidade de Açaré Tudo importado, moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda atualizadíssima É no Mega 20, vem procurar o Mega 20 Em Açaré, fácil de encontrar, torcedor de Açaré, ao lado dos correios É, aqui na Tarrafa, estamos chegando aqui Qual o nome dessa vila, Gilvan? Esqueci É, meu Deus Cajazeira do Giló Cajazeira do Giló Alô, alô, pessoal de todo o Rio de Janeiro Em Açaré, só aqui atrás, me doutinho, chega na Tarrafa Fazendo hora de trabalho aí, de locação, carro de som, no Mega 20 Fácil de encontrar na loja Mega 20, na cidade de Açaré Ao lado dos correios, no centro da cidade E qualquer peça, 20 reais Loja Mega 20, uma loja completa